Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Enem Rodrigues, aqui no nosso canal Residente Biomédico pra você. E agora com mais uma novidade, né? Eu vou esclarecer a pergunta de alguns alunos, né? Vou esclarecer a pergunta de alguns alunos que colocaram aqui, professor, o que é o efeito bombaio? O que significa esse falso óio e efeito bombaio? Como determinar ele no laboratório? Então eu estou aqui pra esclarecer a sua dúvida no canal do Residente Biomédico. Fique conosco, deixe o seu like, tá bom? E não deixe de comentar o vídeo. Pessoal, tá fantástico, 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 né? Tudo aquilo que nós temos postado aqui. Um grande abraço pra todos, né? Vamos agora prosseguir com a nossa aula. Então aqui pessoal, compartilhando a minha tela com vocês, né? Onde nós vamos abordar aqui, entenda de uma vez por todas o sistema BO e o falso O, tá bom? O falso O é efeito de bombaio, tá bom? Nós vamos esclarecer como que ele, como que acontece esse efeito bombaio, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre o sistema BO de Nandsteiger, certo? Então não deixe de acompanhar essa aula até o final, porque você vai entender de A a Z. Como que é o sistema BO, como que ele foi criado, né? Existem mais de 29 antígenos na superfície de hemácias, né? E desse sistema BO nós tratamos apenas de 3, tá bom? Agora 4 com o efeito bombaio, certo? E quando nos tratando de fator RH, que nós vamos falar aqui também, certo? Nós temos aí mais um antígeno. Então só aí já foram 5 antígenos. Hoje nós conhecemos mais de 29 antígenos na superfície de hemácia, tá bom? E nós estamos aqui pra esclarecer pra você. Então venha comigo, vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é esse sistema BO, o que é esse falso O, o que é o efeito bombaio, tá bom? Bom, então somente aqui um breve histórico, né? Em 1900, no início do século XX, o imunologista austríaco Kauland Steiner, ele observou que o soro do sangue de uma pessoa muitas vezes agutinava, né? Ao ser misturado com o de outra pessoa. Descobrindo o primeiro e mais importante sistema de grupo sanguíneo existente do organismo, que é o sistema AB0. Depois você vai entender por que desse zero aí. Hoje nós chamamos de APO. originalmente é chamado de AP0. O Land Steiner, né? Ele percebeu que as hemácias podem apresentar em suas lembranças dois tipos de antígeno, o A e o B. Hoje nós sabemos que isto é caracterizado por uma herança genética de codominância, né? Onde a presença de um alelo A não inibe a presença de um alelo B, tá bom? Se a pessoa tiver carga genética tanto para o A quanto para o B, né? Ela vai ter os dois tipos de alelo na superfície da sua hemácia manifestando fenotipicamente essa proteína e aí ela se torna do grupo AB, tá bom? E isto define os quatro tipos de grupos sanguíneos, né? Que é o grupo A, quando a pessoa tem a genética para manifestação dessa proteína de superfície de hemácia que nós chamamos de aglutinogênio A. Do grupo B, quando ela tem carga genética apenas para o aglutinogênio B. Do grupo AB, como é uma codominância, né? Quando ela tem a carga genética tanto para A quanto para B. Do grupo O, quando ela não apresenta essa carga genética dominante, mas sim uma carga genética recessiva e o falso O, né? Hoje nós sabemos que tem não só estes dois antígenos, né? São mais de 29 antígenos na superfície da hemácia, né? E o falso O é justamente que para se formar tanto o antígeno A quanto o antígeno B eu preciso de um antígeno de base chamado de enzima H, né? E sem essa enzima H, nós não podemos expressar nem o aglutinogênio A nem o aglutinogênio B. Então o que acontece é que a pessoa às vezes tem a carga genética para ser A ou B, mas ela não pode expressar isso pela ausência da proteína H. Nós vamos entender isso e ela se torna o falso O. Então hoje, cinco grupos sanguíneos e como determinados, tá bom? Normalmente os antígenos do sistema BO, né, eles apresentavam da seguinte maneira, a hemácia, né, como esse antígeno A, representando por essa estrutura que está apontando aí, tá bom? Esse espinhozinho, tá bom? O antígeno B é essa bolinha, tá bom? Quando a pessoa do grupo AB, ela apresenta os dois na superfície da sua hemácia, apresenta tanto o antígeno A quanto o antígeno B, né? E no grupo O ela não apresenta esses antígenos, tá bom? Ela não tem carga genética para expressar esses antígenos na sua superfície, certo? Então olha só, a natureza química dos antígenos A e B, como que isso é formado? Os antígenos do sistema BO apresentam um antígeno de base, denominado de antígeno H, tá bom? Que ele é um açúcar, tá bom? É glígico glucídico, tá bom? Que permite a adição de carboidratos a essa estrutura básica, formando os antígenos A e B. Então veja bem, o antígeno A, ele é o antígeno H mais a N-acetilgalactosamina, tá bom? Quando eu adiciono N-acetilgalactosamina ao antígeno H, eu tenho o antígeno A, tá bom? O aglutinogênio A. Então eu preciso desse antígeno H de base na superfície da hemácia para que o antígeno A possa ser expressado fenotipicamente, tá bom? E venha a existir na superfície da hemácia, certo? O antígeno B, eu preciso do antígeno H associado a D-galactose, certo? E eu formo o antígeno B. Quem que expressa essas proteínas? Pessoal, isso está intrinsecamente, geneticamente programado no meu DNA. Então entendendo um pouquinho esse antígeno H, a estrutura precursora desse antígeno H. Então aqui eu tenho a minha hemácia, tá bom? Eu tenho aqui a minha hemácia. E esse antígeno H, ele é formado por uma glicose, que é um carboidrato ligado a uma galactose. A galactose, ela é também um carboidrato, certo? Ligada ao N-acetilgalactosamina, ligada a outra galactose, ligada a uma frutose. Então vejam bem, o antígeno H, ele tem a sua estrutura precursora de natureza glicídica. São açúcares, são carboidratos que estão unidos aqui em ligações glicosídicas, certo? Para formar essa estrutura que nós chamamos de antígeno H, essa estrutura de base, certo? Essa estrutura de base, ela é fundamental para que se expresse outras proteínas, como o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. E como que isso ocorre? Quando a pessoa tem carga genética para a expressão do antígeno A, ele vai precisar, olha lá, da estrutura precursora, que é o antígeno H, que está aí ligado já à superfície da hemácia, glicose, galactose, N-acetilglicosamina, galactose e frutose, e aí eu ligo uma N-acetilgalactosamina, novamente aí eu tenho antígeno A. Repare que sem essa estrutura de base, eu não consigo ligar a N-acetilglicosamina, a membrana do eritrócito. Isso significa dizer o quê? Algumas pessoas, geneticamente, elas não conseguem manifestar essa estrutura que nós chamamos de antígeno H. Então, o que vai acontecer? Ela pode até ter carga genética para a manifestação do antígeno A, mas não vai manifestar porque não tem a estrutura de base, chamada de antígeno H. se eu não tenho essa estrutura precursora de base, eu não consigo formar esse antígeno A. Por mais que eu tenha carga genética para ser do grupo A sanguíneo, se eu não tiver essa estrutura precursora, eu não vou conseguir, de maneira alguma, associar uma N-acetilgalactosamina e formar esse antígeno A na superfície da minha hemácia. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai ser tipada, vai ser fenotipicamente tipada por uma tipagem sanguínea, como sendo do grupo O, porque eu não consigo ligar o N-acetilglicosamina, eu tenho carga genética para o antígeno A, mas eu não consigo ligar porque eu não tenho essa estrutura precursora. Se eu não tenho essa estrutura precursora, o meu eritrócito não consegue ligar aqui em cima a N-acetilgalactosamina. Por mais que eu tenha a genética para expressar esse antígeno A, ele não será expressado. Resultado, a pessoa vai ser tipada como sendo do grupo O, ela vai ser um falso O, ela tem genética para ser do grupo A, mas por recessividade, ela não consegue expressar essa proteína H, e por isso, ela acaba sendo tipada como O, e é o que nós chamamos de efeito Bombay, é efeito do falso O. Então, eu preciso dessa estrutura precursora para ligar a N-acetilgalactosamina e isso se transformar no antígeno que eu chamo de antígeno A. No B, então olha só, esse antígeno A só será expressado se eu tiver a estrutura precursora que é a enzima H ou a estrutura H como base da minha estrutura ligante da N-acetilgalactosamina transformando em um antígeno A. Como que seria o B? Então, aí o antígeno A, certo? Só é expressado se, então, somente se eu tiver essa base precursora. Se não, essa pessoa vai ficar com a hemácia lisa, se eu não tenho essa estrutura precursora. E o que acontece? Algumas pessoas geneticamente não apresentam esta estrutura, porque essa estrutura aqui, ela só é manifestada se, então, somente se os genes forem dominantes, os genes que regulam a expressão dessa proteína aqui se forem dominantes, a gazão, aí sim eu vou conseguir expressar esta estrutura precursora que eu chamo de estrutura H, que é formada por ligações glicosídicas de glicose, galactose, N-acetilgalactosamina, galactose e frutose. Tá bom? Então, se a pessoa tiver uma carga genética recessiva, Hzinho, Hzinho, ela não expressa essa proteína precursora. Resultado, eu não consigo ligar N-acetilgalactosamina direto na minha hemácia e eu não vou expressar o antígeno H. Resultado, a minha hemácia fica lisa na sua superfície, né? Como se fosse um O, né? Só porque o O, a pessoa que é do grupo O ou do grupo 0, ela ainda que não expresse o antígeno A nem o antígeno B, ela tem estrutura H na sua superfície, tá bom? Por isso que é chamado de falso O, quem tem carga genética para o antígeno A ou o antígeno B e não consegue expressá-lo, tá bom? E muitas das vezes, como que essas pessoas conseguem entender isso? Ou vão fazer uma transfusão em uma prova cruzada, né? O sangue, ele promove reações e aí justamente as pessoas não conseguem entender. Mas como ser uma pessoa do grupo O, não pode receber do grupo O? E aí foram descobrir que existe esse falso O. Então, pessoas que são do grupo O, gerando filhos, gerando descendentes, né? Do grupo A ou do grupo B, né? E não sabiam porquê. E aí foram pesquisar, né? E obviamente descobriram que existe essa estrutura por trás disso tudo, né? Chamando efeito Bombay, porque começou em Bombay, né? Lá na Índia, tá bom? Mas foram os primeiros casos descobertos lá. A gente sabe que isso existe a nível mundial, não é um efeito isolado, tá bom? Inclusive aqui no Brasil nós temos já descoberto isso no Nordeste Brasileiro e com certeza nós temos em mais regiões. O problema é que a grande maioria das pessoas, né? Não inseriram a determinação de antirino-H em suas dosagens. Para as determinações de fenotipagem, não pode se colocar apenas A e B, anti-A ou anti-B, como nós vamos mostrar agorainho. Nós temos que inserir nas nossas dosagens o anti-H justamente para raciocinar em cima disso. Então, prosseguindo, né? Essa pessoa tem, né? Tendo essa pessoa a estrutura H, ela vai formar a ligação com a N-C-T-O-Galactosamina, se ela tiver genética para isso, expressando o antígeno A na superfície das suas hemâncias. O antígeno B da mesma forma. Essa pessoa vai ter a estrutura precursora, que é a estrutura H, tá bom? Ela vai ligar uma galactose, tá bom? E vai se transformar nesse antígeno, nós chamamos antígeno B, na superfície das suas hemácias, certo? E aí eu tenho meu sistema ABO. Por análise desse sistema, as hemácias humanas podem apresentar na membrana da superfície aglutinogênios, né? Ou antígenos, sendo aglutinogênio A ou antígeno A e aglutinogênio B ou antígeno B. Assim, com a existência de dois tipos de antígeno na superfície das hemácias, no plasma sanguíneo se tem a presença de aglutininas, anticorpos, anti-A, anti-B ou ausência dessas, tá bom? A gente vai entender tudo isso. Aí nós temos o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. Se a pessoa for dominante para a enzima H, se ela não for dominante, ela não vai apresentar a superfície H e ela não vai conseguir, por mais que ela tenha carga genética, expressar a N-acetilgalactosamina, tá bom? Ou a galactose, determinando aí o aglutinogênio A ou B, respectivamente, nas suas determinações, se tornando a pessoa falso O, efeito bombaio, tá bom? Então, os grupos sanguíneos que nós temos hoje, tem as pessoas que são do grupo A, que apresentam na superfície da sua estrutura eritrocitária o aglutinogênio A. As pessoas que são do grupo B, que apresentam na superfície eritrocitária o seu aglutinogênio B. As pessoas que são do grupo AB, que apresentam tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B na superfície das suas hemácias. As pessoas que são do grupo O, que apresentam apenas a enzima H. Olha só, a enzima H, ela sempre serve de base para o aglutinogênio A ou o aglutinogênio B, tá bom? Então, o O, ele apresenta, então, a enzima H ou o aglutinogênio H, certo? E o falso O, que não apresenta esse aglutinogênio H, tá bom? E por mais que essa pessoa tenha carga genética para expressar ou o aglutinogênio A ou o aglutinogênio B, não consegue expressar. Por isso que é chamado de falso O. Nas determinações clássicas do ABO, ele é tipado como O, porém, não é o O, tá bom? Propriamente dito. Pode ser? Pode. Pode ser até um izinho-izinho aqui nesse caso. Mas ela também pode ser um izão A ou um izão B, certo? Na carga genética e não conseguir expressar por falta de enzima H, tá bom, pessoal? Os anticorpos aqui presentes no grupo A são anticorpos do tipo anti-B, no grupo B do tipo anti-A, no grupo AB nenhum, no grupo O anti-A e anti-B, no falso O. Pessoal, posso ter o anti-A, posso ter o anti-B, posso ter nenhuma situação, tá bom? Vai depender da carga genética, certo? E o fato é que nessa pessoa que é do grupo A, ela apresenta essa estrutura proteica, né, que nós vimos que é formada pela enzima H mais N-acetilgalactosamina, certo? E veja bem, no nosso intestino, nós temos bactérias que nós chamamos de bactérias probióticas, são aquelas bactérias que fazem parte da microbiota normal. Essas bactérias, elas possuem também a estrutura antigênica A e B. Da mesma forma que a estrutura das hemácias, as bactérias que estão lá no intestino, no seu intestino, elas possuem, né, esse mesmo tipo de proteína na sua parede celular. E aí o que acontece, né, tudo aquilo que não faz parte da minha constituição proteica, né, é capaz de gerar uma resposta imunológica. Como essa bactéria está lá dentro do seu intestino, ela vai acabar gerando uma resposta imunológica para proteínas que você não conhece. Exemplo, se eu conheço a proteína A, o agotinogênio A, eu sou do grupo A, o que vai acontecer comigo? Eu não consigo entender a proteína B. Então, como as bactérias que estão no intestino têm tanto A quanto B, o que vai acontecer? Eu vou produzir anticorpos anti-B. Como o meu organismo sendo do grupo B, eu conheço apenas a proteína, o agotinogênio B, e as bactérias que estão no intestino têm tanto A quanto B, né, tudo aquilo que não faz parte da minha constituição proteica é capaz de gerar uma resposta imune. Então, eu vou produzir o que? Anti-A. E as pessoas do grupo A, B, como tem tanto conhecimento proteico, faz parte da carga genética dela, tanto a proteína A quanto a proteína B, assim como nas bactérias também têm na sua superfície celular, resultado, isso não atinge o meu sistema imunológico, eu não vou produzir nenhuma agotinina, nenhum antiporpo, nem anti-A, nem anti-B. O grupo O, como as bactérias possuem tanto o A quanto o B, mas o grupo O não reconhece essas proteínas como sendo próprias do seu organismo, então o que vai acontecer? Meu sistema imunológico vai produzir tanto o anti-A quanto o anti-B, certo? O falso O, cara, depende daquilo que é carga genética dele, tá bom? Só porque, como ele não expressa isso em suas proteínas, pessoal, fica difícil dizer, o organismo dele conhece, não conhece, o organismo dele já geneticamente está preparado para isso, então, isso daqui é uma incógnita. Tem pessoas que podem ou não podem produzir anti-A e anti-B. Vai depender da carga genética, vai depender do que ele tem, como o próprio do organismo dele ou não próprio, e o organismo dele pode sim produzir anti-A e anti-B, principalmente se ele tiver uma carga genética do grupamento O, apesar de ser falso O, porque não tem a enzima H em sua estrutura. E o que nós sabemos? Que o grupo A tem o antígeno A, o grupo B que é o antígeno B, o grupo AB tem o A e o B, o grupo O não tem nenhum, a não ser esse antígeno da enzima H, e o falso O aí, que ele não tem nenhum mesmo, nenhum antígeno da enzima H presente. Tá bom, pessoal? Então, assim, só uma explanada naquilo que nós já começamos a entender. E agora vamos prosseguindo no nosso conhecimento. Tá aqui o professor Eden, né, ele vai te ensinar como fazer um antipar sanguíneo. Você vai precisar de luvas, tá bom? De tubo de ensaio, você vai precisar de grades, né, de estandes para você colocar os tubos, você vai precisar de pipetadores automáticos, de ponteiras para os seus pipetadores, você vai precisar de descarte de ponteiras, você vai precisar de soro monoclonal, né, anti-A, anti-B, anti-AB, anti-H, né, o anti-A para você determinar se a hemácia tem um antígeno A na sua superfície, o anti-B para determinar se a hemácia tem um antígeno B na sua superfície, o antígeno AB, né, se essa hemácia tem a presença de A ou de B na sua superfície, e o antígeno H, para ver se essa pessoa tem, né, a presença desse antígeno H na sua superfície, né, e ele só é utilizado, por exemplo, se a antipar sanguínea deu O, eu quero saber se esta, se esta, esse O é verdadeiro ou falso. Eu utilizo o antígeno H. Se o antígeno H estiver presente, essa pessoa é O verdadeiro. Se o antígeno H não estiver presente, significa que essa pessoa, né, é de carga genética recessiva, ela é um falso O, ela pode ser A geneticamente, B ou AB, tá bom? Mas como não tem a enzima H, ela se torna um falso O, certo? Então, eu vou precisar do anti-B para saber se essa pessoa é ou não RH positivo, certo, que é o antígeno D, e eu vou precisar de sangue total, não é isso, pessoal? Para fazer a tipar sanguínea. Esse sangue total é o tipo de venocunção, colhido preferencialmente com anticoagulante EDTA, tá bom? Mas pode ser o floreto, citrato, provoca um pouco de hemodiluição, mas também é interessante que seja colhido em EDTA, né? É o padrão da hematologia, nós preferimos ele, certo? Então, vamos lá. Vou pegar o meu sangue total, vou pegar 10 microlitros desse sangue total, somar com mais 200 microlitros de solução a 0,9 de NaCl, que é a solução fisiológica, né? Como que eu preparo essa solução, professor? Eu coloco 9 gramas de NaCl, que é o sal, tá bom? E coloco 1000 ml de água, H2O, tá bom? Tem que ser água dionizada, certo? Porque senão não vai ser pura a minha solução, certo? Vou pegar 200 microlitros dessa solução salina, solução fisiológica, ou solução A0,9 de NaCl, somar com 10 microlitros de sangue total de ETA, e eu vou ter essa suspensão de hemácias diluída. Dessa suspensão de hemácias diluída, eu vou pegar, então, 100 microlitros e colocar em um tubo, que eu vou chamar de tubo A, 100 microlitros em um tubo, que eu vou chamar de tubo B, 100 microlitros em um tubo, que eu vou chamar de tubo AB. Isso para fazer tipagem sanguínea, tá bom? Se eu fosse colocar aqui o RH, eu colocaria também mais um tubinho colocando o RH. E aí eu vou pegar esse anti-A, que é um anticorpo monoclonal murino, tá bom? Por que que é murino? Porque ele é extraído de células de linfócitos monoclonais de rato, tá bom? E aí eu vou pegar isso, olha só, um pipetadorzinho, e vou pipetar no tubo que eu chamei de A. Duas gotinhas. Porque esse dispensador, esse dispensador, se for colocado na posição vertical, não do jeito que está ali, porque ali é óbvio que é uma ilustração, ele pinga exatamente 50 microlitros. Como eu coloquei 100 microlitros de suspensão, para eu fazer o imunodiagnóstico, eu preciso de 100 microlitros de anti-A. Então eu vou colocar mais uma gotinha, tá bom? Duas gotinhas de anti-A no tubo que eu chamei A. Vou homogenizar isso, tá bom? Sem movimentos bruscos, para não hemorizar as minhas hemácias, mas vou homogenizar e vou colocar para centrifugar, certo? Vou pegar o anti-B, proceder da mesma forma, vou pegar o anti-B e colocar duas gotinhas de anti-B na onde eu coloquei 100 microlitros de suspensão de hemácia. Vou homogenizar e centrifugar, certo? Vou colocar o meu anti-AB e pipetá-lo aqui. Duas gotinhas, né? Aonde eu coloquei 100 microlitros da suspensão de hemácia. Tudo bem, pessoal? Olha só, então aqui eu já preparei, né, o meu... o meu... o meu imunodiagnóstico da tipagem sanguínea. Ah, por que você não faz em lâmina? Pessoal, a gente nem usa fazer mais isso em lâmina em laboratório. Por quê? Tem a dessecação do ambiente que pode dar fosso positivo, tá bom? Lâmina a gente não usa mais, por isso eu não ensino o que não se usa, tá bom? A gente usa fazer em tubo, ou em gel, ou em cartões apropriados para fazer tipagem sanguínea. Tipagem sanguínea em lâmina, Quem ainda tá fazendo, quem ainda tá ensinando, tá fazendo errado, tá ensinando errado, tá bom? Nós usamos fazer em tubo, ou em cartões apropriados para esta metodologia, tá bom? Então, veja bem, eu vou pegar esse tubinho, né, o tubinho lá, né, imagina esse tubinho agora, é... eu sei que tem 100 microlitros de suspensão de hemácias, imagine que essas são as hemácias que estão dentro do tubo, né, e que essas hemácias eu não conheço, mas eu só estou mostrando aqui para você como exemplo, tá bom? Supondo que essa hemácia tivesse o antígeno A, o aglutinogênio A em sua superfície. Olha o que vai acontecer. Então, dentro dessa suspensão, tem várias hemácias espalhadas, eu vou pegar o anti-A, vou pingar duas gotinhas de anti-A, como nós mostramos no exemplo anterior, vou homogenizar, vou centro-infogar, e olha só, quando eu pingo o anti-A, o anticorpo, o anti-A, vai preencher, né, essa... esta... suspensão, certo? E aí, o anti-A, se a hemácia tiver o aglutinogênio A, o que vai acontecer? O aglutinogênio A vai se ligar às hemácias, como está acontecendo aqui, olha, ele vai aglutinar as minhas hemácias, olha lá, as hemácias estão aproximando uma das outras, pessoal, né, e essas hemácias agora vão estar ligadas umas às outras por este anticorpo que eu acabei de aplicar, formando esta estrutura de aproximação de hemácias que eu chamo de aglutinação. isso é visual, você enxerga a olho nu, o sangue é aglutinado, você não enxerga o anticorpo, né, por mais que ele tenha coloração azul, né, isso é um corante que se coloca, mas você não enxerga ele a olho nu, mas a aglutinação de hemácia você enxerga, tá bom? Então, aqui eu tenho o anticorpo anti-A ligado à hemácia, aqui eu tenho o aglutinogênio A, né, e essa estrutura promoveu a aglutinação. Aqui eu vou pedir licença, aqui eu vou pedir licença para o professor Eben, né, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse tubo, centrifugar, olha as hemácias lá no fundo do tubo após a centrifugação, vai ficar assim uma suspensãozinha azul, né, e embaixo um botãozinho de hemácias unidas. Eu vou pegar esse tubo e vou balançar esse tubo, né, como ocorreu esse processo de aglutinação, depois, mesmo depois que eu balancei esse tubo, tá bom? As hemácias não vão soltar mais desse botãozinho, porque ocorreu a reação de aglutinação. Agora eu vou passar um filme mostrando para vocês, eu fazendo ao vivo. Já nesse caso aqui, vamos supor que nesse tubo A, né, eu tivesse colocado 100 microlitros de hemácias e que nesse tubo A eu tivesse presença de hemácias com aglutinogênio B. É a mesma situação, tubo A, só que agora com hemácias do grupo B. Eu peguei o anti-A, apliquei duas gotinhas, homogeneizei, centrifuguei, e o anti-A ficou ali presente no meio das hemácias, só porque o anti-A não vai se ligar a o aglutinogênio B, óbvio, o anti-A só se liga ao seu antígeno específico, que seria o aglutinogênio A. O que vai acontecer? Após a centrifugação, as hemácias não vão se ligar, não houve aglutinação de hemácias, aqui eu tenho o anticorpo A, aqui eu tenho o aglutinogênio B, não vão se ligar, certo? Vou pedir licença para o professor Eden, vou, após a centrifugação, eu tenho a mesma situação, o líquidozinho azul, do anticorpo, o botãozinho de hemácias, e eu vou balançar isso daqui, após eu ter balançado, o que vai acontecer? A suspensão desfaz o botãozinho e volta-se a suspensão de hemácias, ou seja, evidenciando que não houve aglutinação, certo? Então, vou promovendo um raciocínio clínico, se aglutinar na onde eu pinguei o anti-A, é porque a pessoa é do grupo A. Se aglutinar somente aonde eu pinguei o aglutinogênio, a aglutinina anti-B, é porque a pessoa é do grupo B. Se aglutinar na onde eu pinguei o anti-A e o anti-B, a pessoa é do grupo AB, e concomitantemente esse terceiro tubo aqui vai aglutinar também. Então, como que funciona? Se ela for do grupo A, vai aglutinar somente aqui na onde eu pinguei o anti-A, e vai aglutinar aqui na onde eu pinguei o anti-AB, porque esse anti-AB vai se ligar tanto em A quanto em B. Se a pessoa for do grupo B, só vai aglutinar onde eu pinguei o anti-B e onde eu pinguei o anti-AB. Se a pessoa for do grupo AB, vai aglutinar tanto em A quanto em B quanto em AB. Se a pessoa for do grupo O, não vai aglutinar em nenhum dos tubos, porque o O não tem nem um aglutinogênio A nem um aglutinogênio B. E se a pessoa for do grupo O, agora eu tenho que acrescentar quem? O anti-H. Se ocorrer aglutinação nos grupos O, quando eu pinguei o anti-H, significa que ela é O verdadeiro. Se não ocorrer aglutinação nas pessoas que eu tipei grupo O e eu pinguei o anti-H, não houve aglutinação, significa que ela é falso O ou efeito bombaio. Tá bom? E agora eu vou mostrar pra você um vídeo demonstrando como é feita essa tipagem sanguínea. Tá bom? Ao vivo. Pelo menos a leitura. Eu vou te mostrar aqui pra você entender um pouquinho mais. Certo? E pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o fator RH pra um próximo vídeo. Tá bom, pessoal? E a gente vai discutindo aí. Então, olha lá, pessoal. Aqui eu tenho, né, na tipagem sanguínea, como demonstrado aqui pra vocês, uma grade. E nessa grade a gente tem um tubo com a diluição de hemácias. Olha aqui, né? Homogeniza, então, essa é a diluição de hemácias. transfere, né, para os tubos A, B, A, B. Tá bom? E aí, após a centrifugação, nós temos a seguinte... E aí, após a centrifugação, nós temos a seguinte situação. Olha lá. O que nós enxergamos? É uma bolinha. Tá vendo? No finalzinho do tubo, nós temos uma bolinha. E aí, a gente vai, literalmente, homogenizar. Olha lá. Onde não houve ligação, essa bolinha se desfaz. Certo? Vamos pegar um próximo aqui. O B. Olha lá. Se desfez. Vou pegar um positivo aqui pra você ver agora. Tá bom? Quando a situação é positiva, que ocorre a glutinação, olha lá. você pode balançar que sempre vai ter, né, essa situação aqui. A bolinha, ela não se desfaz. Certo? Vou pegar aqui um que seja positivo. Olha aqui. Nessa situação, né, onde colocou o anti-A, né, ela... é uma situação onde o anti-A é positivo. Deixa eu virar aqui pra cima. Olha lá. quando ocorre a glutinação, né, você pode balançar o tubinho. Olha lá, que a bolinha da centrifugação não se desfaz. Então, aqui eu estou balançando e a bolinha não está desfazendo. Nesse caso aqui ocorreu a glutinação. É como eu coloquei aqui o anti-A, né, então, essa é massa que tem um glutinogênio A na sua superfície. Né, olha só, um caso positivo, né, e um caso de não-aglutinação. Após a centrifugação, as duas bolinhas estão ali, só porque de um lado, olha lá, eu vou balançar e vai desfazer. Tá bom? Do outro lado, não desfez e não vai desfazer. Olha lá, vou balançar. ou seja, do seu lado direito aí, olha, é uma glutinação, uma reação positiva. Do lado esquerdo, né, olha lá, a hemácia não tinha o glutinogênio A, então, não houve ligação de anticorpos. Então, é assim que a gente faz, né, essa análise em tubo. No caso do B, a mesma situação, olha lá, um positivo e um negativo. Olha, dois pacientes diferentes, né, aqui eu pinguei anti-B. Do lado esquerdo do vídeo, é um paciente que não tinha o glutinogênio B, né, e no lado direito, o paciente que tinha o glutinogênio B. Então, no lado direito do vídeo, nós temos aí o anti-B se ligando ao glutinogênio B das hemácias. Do lado esquerdo, as hemácias não tinham esse glutinogênio, por isso, quando eu balanço, o pingo de centrifugação, ele se desfaz. Tá bom? Da maneira que você está aí, vendo aí, eu posso balançar e não tem problema nenhum. Onde ocorreu a glutinação, vai permanecer glutinado. Tá bom? Essa bolinha aí que você está vendo, olha. Tá bom? Então, nessa situação aqui, pessoal, eu tenho o A e o B positivo, olha, o antígeno A e o antígeno B positivo, tá bom? Nessa outra situação aqui, apenas o A, tá bom? Apenas o aglutinogênio A. Nessa outra situação aqui, apenas o aglutinogênio B. E quando não ocorre a aglutinação, nós entendemos que é do grupo O. restando agora, saber se é do falso O ou do grupo O verdadeiro. Como que nós fazemos isso? Determinando o anti-H, né? O antígeno H. se ele estiver presente, a pessoa é O verdadeiro. Se ele estiver ausente, a pessoa é falso O. Então, determinando o RH, olha só, foi colocado o anti-D aqui, a gente balança, olha lá, o anti-D, ele dissolve um pouquinho mais, é uma regação mais fraca, mas a gente percebe que a aglutinação é presente. Nesse caso aqui é positivo, é RH positivo. Então, para vocês perceberem a diferença de um RH positivo com um RH negativo, olha lá, o negativo, ele desfaz totalmente a aglutinação. O positivo, ele fica com esses gruminhos de aglutinação. Aí, no caso do RH negativo, tem que confirmar com o DU, confirmação DU. O que é a confirmação DU? A gente coloca soro de cúmps, junto com o RH para ver se é ou não o RH realmente negativo. Então, nesse caso do RH negativo aqui, foi feito o DU dele e eu vou misturar, olha lá. Então, como na presença do DU, que é o acréscimo de soro de cúmps, junto à reação, como não houve aglutinação, eu deduzo que realmente essa pessoa é RH negativo, não tem RH de baixa expressão. Tá bom? se após a formação do DU, o teste DU, der positivo, olha lá, um RH negativo com DU positivo, que viraria do lado esquerdo a pessoa RH negativo, e após o teste DU, a gente percebe que há uma positividade. Então, nesse caso aqui, é um RH fraco, de baixa expressão, a pessoa seria RH positivo. Você tem que soltar o quê? Atipar sanguínea como RH positivo. Tudo bem? Gostou? Deixe seu comentário, não deixe de participar das nossas redes sociais. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula! 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 Aula!